Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, galera. Antes de mais nada, não esquece de deixar o like, se inscreve se você ainda não for inscrito. Então pessoal, no segundo vídeo de hoje eu estou trazendo uma mineradora aqui de Dogecoin, né galera? Mas é uma mineradora de... pelo seu computador, né? Use o poder de processamento do seu computador aí, né pessoal? Então se você não tiver um computador muito bom, aconselho eu nem a minerar, galera. Talvez não valha nem a pena. Mas se você quiser minerar, se o computador tiver um fotão bom aí, você bota, assim como eu estou usando o notebook aqui, você bota aqui uns 70%, ó. 80, né? Se você não tiver usando o computador, você bota 90. E para começar a minerar, é assim galera. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu primeiro copiar minha carteira aqui, né? Vou deixar o link na descrição para vocês aí. Você vai entrar no site aí, no link da descrição, vai colar sua carteira aqui, né pessoal? E Open, muito simples. Open miner. E aí para começar a minerar, se você quiser não deixar seu computador ficar travando aí, você abaixa aqui a velocidade, start, né? Pronto. A cada 10 DOD, que é o pagamento mínimo, ele faz o pagamento lá na sua carteira, entendeu pessoal? A carteira que você colocou ali quando eu mostrei. Você ganha 5% indicando dos seus mineradores aí. E é isso aí galera, essa mineradora aqui, né? Muito legal, se você não tiver aí fazendo nada aí, deixa o computador minerando aí. O outro site muito legal que eu achei galera, uma falsa, tipo, é Freebitcoins. Não é a Freebitcoin, é a Freebitcoins. Um outro site aqui que você clama, né? De 10 em 10 minutos aqui, o Bitcoin, o DOD, uma moeda aqui, tal de clama, né? Você clama ela aí de 10 em 10 minutos, né pessoal? Pode usar o endereço, o username da Luke Games, o da Just Dice, né? E do próprio site, essa falsa, ela tem uma exchange, galera, dela, particular dela aqui. Uma pequena exchange, né? Para você trocar moedas. Que você pode, aí você faz o cadastro aqui, né pessoal? Pega o seu username lá daqui, da exchange deles, né? X exchange, né? Onde você pode trocar as moedas aqui, ó, por exemplo. Aqui onde você troca as moedas. Aqui onde você troca as moedas, ó. Você manda depósito para cá, pega o nome do seu nome de usuário. Primeiro você cadastra aqui, né, galera? Pega o seu nome de usuário. Aí vem aqui na falsa, né? Por exemplo, o Bitcoin aqui e o DOD. Vamos aclamar o DOD. É um DOD a cada 10 minutos. Aí você marca aqui o CAPTCHA, né? E clama. Pronto. Certo. Vamos ver se foi para lá. Daqui a 9 minutos a gente pode aclamar de novo o Bitcoin ou aclamar o DOD, né, galera? Aí você que sabe. É, vamos ver se já chegou aqui. Né? Ó, já chegou, galera. Rapidinho, ó. Um DOD, né? Agora, eu não sei se, né, eu vou pagar o mínimo de pagamento aqui. Certo. Querer o pagamento. Aí você seleciona a moeda aqui, por exemplo, DOD. O pagamento 1, 25 por aí, morrer. Eu acho que eu tenho limite mínimo não, galera. Aí bota aqui, eu ainda não fiz pagamento não. Um DOD também, né? Eu conheci essa falsa check aqui agora, galera. Qualquer coisa aí eu boto nos comentários. Vocês colocam aí no comentário aí se tá pagando. Acredito que esteja, né? Então é isso aí, galera. Trazendo dois sites aqui. Um é essa mineradora aqui, né? Mineradora pelo seu processador mesmo, de DOD. E outro é essa falsa check aqui muito legal, galera. Que você pode aclamar aí de 10 em 10 minutos, ó. Usando a exchange deles aqui, esse site aqui. E outros sites aí como o Luke Games, né? E Just Dice. Esses três sites. Se você tiver conta de sites, também pode usar essa falsa check aqui. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Tem problema de afilhar também, ó. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. Um abraço. Fui.